Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O Grêmio no mercado de transferências é um perigo. A chance do Grêmio voltar do mercado com uma bomba nas mãos é muito grande. A última vez que o Marcos Herrmann, por exemplo, foi no mercado de transferências, ele voltou com o Dan Labamendi. Lembra do Dan Labamendi lá em 98, se não me engano? Foi a gestão do Marcos Herrmann que trouxe. Então assim, o Grêmio no mercado é um perigo. O Grêmio é uma péssima combinação, ele é uma perigosa combinação. Péssima não porque ter dinheiro nunca é coisa ruim, mas é uma perigosa combinação de um clube que tem dinheiro, mas que não tem um dirigente apto, um dirigente conhecedor de mercado para usar bem esse dinheiro, para investir bem esse dinheiro. Luiz Adriano, por exemplo. O Luiz Adriano, quem evitou que ele viesse para o Grêmio, foi o torcedor do Grêmio. Vocês, torcedores, prestaram um serviço ao clube. O Grêmio ia trazer o Luiz Adriano, gente, pagando mais de um milhão de reais por mês. Grêmio e Luiz Adriano estavam acertados. Faltavam ali alguns detalhes, alguns ajustes para o acerto do Grêmio com o Palmeiras. Mas entre Grêmio e jogador, estava acertado. O Grêmio ia pagar mais de um milhão de reais por mês? Mais não, bem mais, de um milhão de reais por mês pelo Luiz Adriano, que é um jogador em fase final de carreira, já numa linha descendente da sua carreira. Para mim, pelo menos, sempre foi um jogador absolutamente superestimado. Para mim, Luiz Adriano é um centroavante mediano, não é mais do que isso. Boa parte das pessoas não concorda comigo, não tem problema, mas para mim, sou eu que estou falando, para mim, Luiz Adriano é o mesmo nível do Diego Souza. Ele não vai resolver. Mal jogador? Não, não é. Mas ele não é um craque para você pagar mais de um milhão por mês. O Grêmio ia se embuchar com Luiz Adriano, um contrato longo por um valor altíssimo. O torcedor do Grêmio, com a repercussão negativa que teve esse negócio, fez com que a direção desse um passo atrás e desistisse dessa bobagem que ela ia fazer. O Grêmio é essa perigosa combinação. O Grêmio é um clube que tem dinheiro, é um clube superavitário, e como os empresários e os demais clubes sabem dessa condição do Grêmio, o que é que eles fazem? Botam o preço lá em cima. Como é que o Grêmio pode competir com isso? Tendo um poder de negociação que o Grêmio até tem, ou pesquisando melhor no mercado, identificando jogadores que vão chegar ao seu auge no próprio Grêmio. O Grêmio faz o contrário. O Grêmio busca jogadores que já tiveram o seu auge lá há 5, 6, 7 anos. Eu vou listar alguns exemplos. Um eu acabei de listar, Luiz Adriano. O outro, Júnior Urso, que foi colocado no radar do Grêmio aí nas últimas semanas. O Júnior Urso, gente, é um volante que vai lá, eu até gosto, não acho mal jogador. Mas o auge do Júnior Urso foi há 8 anos. A passagem dele pelo Curitiba, aquela reta final, depois ele passou para o mundo árabe, voltou no Brasil, jogou em Atlético Mineiro, jogou em Corinthians. O auge físico do Júnior Urso passou, gente, há muito tempo. Falamos de um jogador que o Grêmio foi atrás com 8 anos de atraso. É isso que faz o Grêmio. O Grêmio contratou o Thiago Neves com 6 anos de atraso. O Grêmio contratou o Diego Tardelli com 6 ou 7 anos de atraso. É isso que faz o Grêmio. O Grêmio busca jogadores com base naquilo que eles já fizeram há 2, 3, 4, 5, 10 anos. E não com base naquilo que eles podem fazer no próprio Grêmio. Aí você precisa de um analista de mercado, de alguém que entenda o mercado, de alguém que conheça os jogadores, do tipo, olha, o Cristiano Oliveira aqui, ele não está no auge dele, mas ele vai chegar no auge daqui a 1 ou 2 anos. Vamos pegar esse cara agora, pagando 10 vezes menos, que daqui a 2 anos a gente vende valendo 10 vezes mais. Vamos fazer isso aqui. O Grêmio não faz. O Grêmio faz o contrário. Já pararam pra pensar ou pra perceber que os jogadores que o Grêmio contrata, ele não revende depois? Ele acaba deixando os caras saírem de graça ou enfiando em alguma troca porque ele se embuchou com os caras. E aí eu vou lembrar de Luciano, que veio pro Grêmio e teve que sair numa troca com o Everton do São Paulo, que segue aí até hoje. Vanderlei, que foi contrato rescindido. Vou lembrar de Marinho. O Grêmio pagou caro pra tirar o Marinho da China e mandou pro Santos numa troca pelo David Brás. Isso é um sinal muito claro de um clube que se embucha com os jogadores. Por que é que se embucha? Porque contrata mal. Então assim, que o Grêmio precisa ir no mercado e trazer reforços, eu não tenho dúvida. Agora, prestem atenção nessa frase que eu vou dizer. Nem toda contratação é um reforço. Contratação diz respeito a numérico, a quantitativo. Você contrata um, dois, três, quatro jogadores. Reforço é qualitativo. Eu tô falando de semântica aqui. Reforço é o cara que agrega qualidade, que reforça o seu time. Trazer três ou quatro caras quaisquer não significa dizer que estão chegando três ou quatro reforços. Reforço é o cara que chega e acrescenta ao time. E isso, gente, o Grêmio não tem conseguido buscar há muitos anos no mercado de transferências. É por isso que eu digo que o Grêmio no mercado é um perigo. É uma combinação muito complicada, é uma combinação muito arriscada de um clube que tem dinheiro, que tem condições, que é superavitário, mas que não tem um dirigente capaz de fazer uma análise de mercado corretamente. Pessoal, cheguem junto aqui, inscrevam-se no canal aqui embaixo. Estamos chegando a 15 mil inscritos aqui no canal. Deixe o like no vídeo e vá navegando por mais conteúdos por aqui. Valeu! E aí Obrigado.